Vem cá, eu acho que vocês também vão concordar comigo nessa situação. Eu acredito que existem vários tipos de traições, tá? Desde que haja uma quebra ali do que foi combinado entre o casal, né? É uma traição, ok? Tudo bem, segura aí. Minha cliente estava desconfiada do marido dela e pediu pra gente fazer aí uma investigação pra ver o que realmente estava acontecendo. Ela falou que o comportamento dele estava estranho, os horários deles não estavam batendo, ela entrou no WhatsApp dele, pegou umas conversas meio estranhas dele com os amigos, umas outras totalmente apagadas. Ok, começamos a fazer a investigação. Coloquei uma equipe pra seguir ele, fazer toda a rotina dele com imagens. Um dia, dois dias, três dias, nada. Um belo dia ele me sai do trabalho na hora do almoço e vai até um sex shop. Até aí, ok, de repente ele compra algumas coisas que são compartilhadas com a esposa, maravilha isso, ok, né? Mandei as imagens pro meu cliente, ela achou meio estranho. Eu falei, tá, mas vocês não gostam? Não, não, nunca comentamos sobre isso, nunca tivemos nenhuma situação dessa, né, de usar alguma coisa assim. Ok, quero que vocês entrem aí, peguem as imagens e veem o que ele tá comprando. Pedir pra um dos meus agentes que estavam seguindo, entrar no local e filmar aí a situação. Além de umas coisinhas assim a mais, que ele comprou lubrificante, essas coisas, ele comprou lá dois órgãos, tamanho diferente, inclusive um ali. Falei, nossa senhora, que valor é esse? Quase dois mil reais de um negócio assim. Falei, deve ser, né, substituído, né? Pelo amor, né? Ok. Mandei as imagens pra ela, ela ficou chocada, né? E ela falou, Patrícia, o que eu faço agora? Porque ele, pelo jeito, não tá com ninguém, mas ele tá usando isso. Como assim? Ele tá usando esses órgãos, né? Falei, conversa com ele, né? Tenta entender a situação, né? O que que tá acontecendo. Ela conversou com ele e voltou. Sim, Patrícia, eu falei com ele. Ele assumiu, falou que ele gosta, que ele usa e tal. Aí eu falei pra ele, falei, ó, vamos compartilhar, né? Aí ele falou, não, porque lá é muito íntimo, que é só dele. E aí, o que que eu faço? Falei, bom, sinceramente, eu não sei o que você faz. Só você mesmo pra decidir essa situação. Não sei se separou, se ela continuou, mas enfim, pra ela foi uma traição aquilo, né? Estava vendo aí uma traição. Mas, e aí? O que que vocês acham?